Três pessoas, uma criança e dois adultos, ficaram feridos na ocasião. Elas participavam de um almoço na Associação Rural de Mandaguari, quando por volta da uma e meia deste domingo, a barraca não suportou a força de um vento e caiu. Na barraca, almoçavam aproximadamente seis pessoas, inclusive o prefeito da cidade Celinho e o vice Fachini. O prefeito contou que tudo estava na mais perfeita ordem e que um vento surgiu repentinamente, levantando e derrubando a barraca. Graças a Deus, ninguém se feriu com gravidade, ressaltou o prefeito. A Polícia Militar e a Defesa Civil de Mandaguari trabalhavam no evento e o socorro foi imediato. As vítimas, Aldecir Lopes dos Santos, de 50 anos, a esposa Cleusa dos Santos, de 47, e um garoto de 8 anos de idade, foram levados ao pronto atendimento da cidade com ferimentos leves, sem riscos de morte. Sim, houve algumas pessoas feridas, houve encaminhamento até o hospital e o nosso pessoal chegando ao local fez uma segurança para que não viesse a cair mais o restante das estruturas. Foram amarrados e agora estamos aguardando o pessoal responsável pelo parque para que faça a desmontagem das que estão correndo risco ali. Aldecir, uma das vítimas, descreveu a nossa equipe de reportagem como foi que tudo aconteceu. Estava todo mundo ali já chegando para almoçar e do nada a barraca levitou, do nada, do nada. Não tinha vento, não tinha lá fora, não tinha grandes correntes de vento, normal, tranquilo. Simplesmente a barraca levitou, levantou e veio para cima do povo. De acordo com o sargento Barbosa, da Defesa Civil de Mandaguari, a barraca não estava liberada para ser instalada no evento. Nós fomos até o local e vimos que não tinha condição e as estruturas não estavam dentro dos padrões conforme os documentos apresentados. Então nós informamos a situação, a organização do evento, que realmente a estrutura ali não foi aprovada pelo bombeiro, o bombeiro não aprovou aquele tipo de equipamento. O local foi isolado para ser periciado e um laudo estará apontando o que realmente teria causado o acidente.